Uma mistura da cor Segura essa onda, cair vai quebrar Olha o samba daqui Deixa o trevo dobrado E a porta é o suí Seu suí é levado Puxa o tempo, mas tá ganhando o povo Segura essa onda Se cair vai quebrar Oh, naire Oh, naire Oh, naire O tricotício em panela Do sal que nos queima Oh, naire Oh, naire Tem o trevo da fêmea morena Oh, naire Mistura da cor Joga pra cima e vem Eu cheguei Segura essa onda Oh, naire Oh, naire Oh, naire Oh, naire Oh, naire Oh, naire O Tati Aí, Cid Vamos, Cid Vamos, Cid Vamos, Cid Tá legal, vem comigo, vem comigo Oh, naire Oh, naire Oh, naire Oh, naire Oh, naire Toda vez que eu te vejo Parei teu olhar Sempre me desejo Quem mandou me seduzir Agora vem cuidar de mim Pra tristeza ir embora É só você chegar E me devorar E me ver Ficar assim Vem na causa de mim Mas o final O final É pra me ver Nosso amor É fatal Não dá pra gente se esconder Vem Toma conta de mim Eu preciso de alguém que me bote no colo Me jogue no colo Seja cobertor Toma conta do meu coração Me diz que não é ilusão Nem me mata de amor Vem Toma conta de mim Eu preciso de alguém que me bote no colo Me jogue no solo Seja cobertor Tem uma conta do meu coração E me diz que não é ilusão Nem me mata de amor Jogue bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toda vez que eu te vejo Para em teu olhar Sempre te desejo Quem mandou me seduzir Agora vem cuidar de mim Pra tristeza ir embora É só vem me devorar Você me fez ficar assim É bom você ficar com você Vem, atenta que você vai Mas, afinal, no final Por que não ligar se tá louca pra viver Nosso amor É fatal Não dá pra gente ser Joga a mão pra cima Vem, vem, vem Vem Uma conta do meu coração E me diz que não é ilusão Nem me mata de amor Vai! Mais 7, 9, 4 Piranil, piranil Tchau!